E aí pessoal, tudo bem? Estou de volta com algumas novidades e uma delas é que eu finalmente consegui fazer meus testes com gesso então eu vou mostrar o meu primeiro trabalhinho com gesso uma experiência bastante positiva e se eu soubesse, eu realmente teria feito esses testes antes e migrado do cimento para o gesso, porque o tempo de secagem é muito rápido então eu gostei bastante dessa experiência então eu estou pensando em aposentar o cimento um pouquinho e colocar o gesso nativo em todos os meus trabalhos esta folha aqui, no mesmo modelo das que eu faço com cimento porém, ela foi feita com gesso então, olha uma aqui de cimento, que estava aqui no cantinho e é de gesso resistência, eu achei a mesma, tá? eu vou usar nesse exemplo, a mesma folha que eu usei nessa de gesso que é essa daqui, deu para reaproveitar ela então vamos fazer a misturinha usando para modelagem sempre o verso da folha vamos adicionar o gesso água misturando e o ponto, no caso dessa massa, é uma massa um pouco mais densa olha, para que fique mais modelável senão a gente vai colocar ela na folha e ela vai escorrer como o gesso é maravilhoso no quesito secagem então a gente tem que ser bem rápido então já fez a massa vamos colocá-la sobre a folha nesse caso aqui eu espalhei o gesso só numa parte da folha mas não tem problema se você quiser espalhar por toda a extensão dela eu costumo colocar um anelzinho de latinha eu já tenho esse costume de fazer isso nas folhas de cimento também porque tem gente que compra para colocar em vaso de planta e não precisaria mas se a gente quer colocar na parede, então coloca essa espécie de alça aqui atrás então no gesso não está sendo diferente nessa folha de exemplo aqui também tem esse anelzinho então passados aí uns dois, no máximo cinco minutos a folha já está pronta olha, só desenformar e ela sai inteirinha puxar o cabo com mais cuidado aqui olha, ficou até um furinho charmoso aqui então olha só muito rápido bem resistente dá para colocar na parede e dá para aproveitar a mesma folha para fazer mais iguais a pintura fica a seu critério por exemplo, essa daqui foi o primeiro teste que eu fiz com folha ainda de cimento eu usei esmalte de unhas porque eu ainda não tinha tinta de artesanato essas aqui eu usei a tinta para artesanato PVA é o exemplo dessa verde aqui também e sempre finalizo com verniz spray de uso geral em color porque assim elas podem ter contato com água tem gente que coloca no vaso de planta então fica bem interessante viram como é simples? então reforçando a ideia do gesso é porque o tempo de secagem em comparação ao cimento é inigualável então enquanto eu esperava cerca de 12 horas para uma folha dessa secar agora eu faço uma dessa e aguardo apenas entre 2 a 5 minutos para ficar pronta então é um tempo super satisfatório é claro espero que tenham gostado da dica e até o próximo vídeo espero que com gesso então é um tempo de secagem então é um tempo de secagem